Meus amores, para tudo e preste atenção nessa receita incrível. Espero que vocês gostem muito. Gente, isso aqui é um mousse de chuchu e é a receita que eu vou trazer para vocês hoje. Então, vem aprender comigo e não perca tempo. Vem comigo! É de sair briga essa receita de tão gostoso que fica esse mousse. Meus amores, esse mousse, além de ser muito gostoso, saudável, é muito prático e fácil de fazer e conquista qualquer uma pessoa. Até quem não gosta de chuchu vai amar essa receitinha. Gostando, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos para estar me ajudando. Ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma receitinha nova, acho que vem muita novidade por aí. Para essa receita, eu cortei três chuchus pequenos, bem lavadinhos e cortados em cubinhos. Para refogar, coloque bastante alho e uma cebola. E assim ficou pronto. O temperinho que eu vou estar utilizando, leme pepe, orégano, sazão do nordeste, pálprica picante, pálprica defumada e temperinho de alho. Muito simples de preparar, só colocar o chuchu para refogar com todos os temperos. Colocar água para cobrir o chuchu e deixar ele ficar bem molinho, depois deixar esfriar para depois a gente estar batendo no liquidificador com o restante dos ingredientes. Passe azeite na forma para não grudar. Coloque o chuchu refogado no liquidificador com creme de leite ou queijo ralado e a gelatina em color. Vou deixar tudo explicadinho na descrição do vídeo. Coloque o chuchu refogado no liquidificador com creme de leite ou queijo ralado e tempero. Se inscreva no canal. Para decorar usei alface, salame, casca de pepino e talinho de rúcula, cenoura e um pouquinho de milho. Ficou lindo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.